Segura, rapaz! Segura, rapaz! Segura! Segura, segura! Ganhou. Ali se ganha, gente. Só fazer, hein? Caralho, lá atrás! Risca a faca aí! Deu certo, golaço! Boa bola, Léo! A esquerda! Foi linda a bola! Tem que chutar mais vezes! Goleirão, você tem que chutar mais vezes! Vai, vai, vai! Sua, Ronaldo! Baixa pra dentro! Boa! Boa! Lindo a bola! Aí, Leandro, faz isso! Lindo pra ele, chuta pra gol! Fugou, Leandro! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!